Oi! Deixa o like e se inscreve no canal, deu-mei! Cadê o like? Eu vou te pegar! Cadê o meu like? Cadê o meu like? Ah! 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 Ahn? Quê? Onde é que eu tô? Ah! Como assim? Eu tô... Ai, meu Deus, essas paredes de diamante aqui Parece... Não Olha só esse chão de lava Meu Deus, meu Deus, meu Deus Nossa, isso aqui parece Um labirinto Como assim? Eu tô no... Ai, meu Deus, um labirinto de diamante Eu não consigo sair daqui Eu tô preso Quem é você? Oi Oi, tudo bem? Eu sou o Noob Noob? Tá, né? Oi, Noob O que eu tô fazendo aqui? Ai, eu não sei Nem eu sei o que eu tô fazendo aqui Ai, meu Deus do céu Eu não consigo passar aqui Deve ser porque tem uma parede, né? Isso é uma parede? Sim, uma parede de diamante Eu acho que a gente tá no meio de um labirinto, Noob A gente tem que sair daqui É, eu não sei sair de labirinto Ah, eu também acho que não Mas hoje a gente tem que tentar sair andando de qualquer... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem alguma coisa aqui? E aí, galera? Bom E aí, galera? Bom Oi Tudo bem? O que é isso? Meu Deus do céu Calma O que é você? É, galera Meu nome é Rufus Eu sou o guardião desse lugar aqui Guardião? Isso aí mesmo Isso aí Você vai dançar a gente, né? Porque a gente tá perdido Eu não sei como eu vim parar aqui Você vira aí, irmão Não, eu não vou me virar Calma Não precisa me bater Nossa Ô, Noob É, eu não consigo sair Não, Noob A gente tem... Não, não é por aqui A gente tem... Ah, calma Tá bom Oi Oi Eu não posso ajudar não, irmão A minha função aqui É simplesmente atrapalhar vocês, entendeu? Não, não Mas você não pode atrapalhar a gente Porque o senhor tá perdido isso Você não pode atrapalhar Meio apertado, ó Ai, pera É, eu tô vendo Como é que você passa por essa parede pequenininha aqui Olha só o tamanho do seu braço Ai, ai Mas, ó Você pode pelo menos saber por que eu tô aqui? Como que eu vim parar aqui? Ah, você quer a resposta? Ah, é claro que eu quero Chega no final do túnel Tem todas as respostas aí Do túnel não Do labirinto Desculpe Ah, tem spoiler Ah, tem um túnel mais pra frente aí, né, galera? Ué, tá, né? Meu Deus, Noob Vamos logo Vamos tentar sair daqui Ô, você pediu com a gente, né? Vai que você dá umas outras dicas Spoilers E coisas do tipo Com vocês? Ah, ah Mas não Eu adoraria Porque eu tô muito preso Ah, então tá Então vamos Ai, você aproveita e foge com a gente Você se livra de ser o guardião do seu lugar Chato Ah, é verdade Ah, é verdade Vamos ver se a gente consegue sair Ou seja, é bem alto, né? Você não consegue pular e ver por cima dessa parede não, ô Rufus? Deixa eu ver Eu acho que não Ah, que droga Tá bom Tá bom Tá bom, então vamos, gente Eita, aqui não tem nada Volta, volta Volta que aqui não tem nada Eita, caramba Olha só esse lugar Ai, meu Deus Gente, fica atrás de mim Onde vocês estão? Aqui Eu já perdi Ah, tá Já achei o noob Ô, Rufus Cadê você, Rufus? Tô perdido Núbis Ah, não Gente Eu vou Eu vou sair andando Não quero nem saber Vocês estão se perdendo aí Ah, tá bom Vem, vamos, Rufus Achei uma coisa Vem ver aqui, filho O quê? Achou o quê? Eu achei uma coisa Vem cá, vem cá ver Vem cá ver O que que você achou? Olha pra baixo Olha pra baixo É lava, meu irmão É lava Ah, eu já tinha visto, né? Essa lava Imagina se esse vidro quebra Meu Deus Não quero nem pensar nisso Vamos tentar sair desse lugar logo Pelo amor de Deus Ai, caramba Como é que sai disso aqui? Ah, essa parede Eu tô olhando de cara com as paredes E não consigo sair Eu tô ficando brava Eu tô ficando brava Oi, noob Oi, noob Só me segue, noob Vamos tentar sair daqui A gente tenta todos os lugares Vamos, Rufus Vamos Pera aí, galera Eu tenho um plano Eu tenho um plano Vem cá Qual o plano? Como eu sou forte A gente faz assim, ó Vamos escavar Ah Aita Não, Rufus Não, Rufus Sabe, vamos Não, calma de Deus Segura na minha mão Rufus Não morre Eita, caramba Agora tem um buraco aqui Não, cuidado, noob Cuidado Consegui Boa, galera Ah, você pode ajudar então Escavando, né, Rufus Não, vai Vai dar lama Pelo amor de Deus Não Ai, caramba Não, calma, calma Não me importa Ai, meu Deus Não, Rufus Vai daí Tem que ajudar nós Vamos Pronto, pronto Ai, tá bom Tá, vamos Então faz escavação aí Não sei Pra qualquer lado Tá ficando perigoso Eu tô quebrando o chão aqui Eu tô quebrando o chão É melhor não, hein Não, não é melhor Não, é melhor você fazer sim Senão a gente vai ficar preso aqui pra sempre Ai, então Corre, Gontor Ai, Rufus Ai, Rufus Ai, meu Deus Espera Meu Deus Eu acho que Tá, agora vai por vocês mesmo Porque minha mão já tá doendo aqui, hein, galera Ai, meu Deus Não sei como é Pra onde que a gente vai Ai, caramba Ó, eu acho que tá dando certo, hein Não tá, não Não tá, não Ai, eu não sei Ô, Rufus Ajuda a gente, Rufus Cava mais Pera, pera, pera Deixa eu achar vocês Deixa eu achar Minha, Rufus Eu tô aqui Eu tô aqui Você grita Ah, pronto Ah, te achei Oi Ah, então tá bom Então vai Cava pra cá, Rufus Ai, então pera Galera Pera aí, pera aí Que isso Ah, eu não sei Parece a saída Você não consegue cavar aqui, não? Ah, mas essa aqui é mais dura Não dá pra quebrar essa Essa não dá? Ah, eu não acredito Mas aqui é a saída Me ajuda O que é, Nubi? O Nubi tá pedindo ajuda aqui Ele acha que é forte igual eu? Não, calma Nubi, não dá Só ele consegue quebrar a parede Não, brother E ele não Ah, você é o fortão Mas você não consegue quebrar aquela parede Pra gente escapar Cava que você não consigo? Consigo mesmo não, hein É, então Eu tô vendo que você não consegue Meu Deus do céu Sei lá Tenta quebrar pra lá, então A gente tem que achar Sei lá O final do labirinto Às vezes você não tem esse problema Ai, caramba Ah, não tá mesmo não, hein Pra cá realmente não vai tá Nessa hora Ah, eu não acredito Tem que ter Será que tem alguma coisa no final desse labirinto? Não posso dar spoiler Desculpa aí Ué, mas você sabe então? Eu, é... Eu conto no final pra vocês Ah Ah É Hum Bom O que eu percebi é que essa parede é toda de diamante Se a gente conseguisse pegar isso aqui Eu já tinha ficado mais rico Diamante Diamante Igual É Esse que eu vou quebrar agora É Mas você não tá quebrando do jeito certo Como se É como se você estivesse quebrando com uma picareta que não é de ferro Diamante Eu tô rico Ah Você tem diamante, Noob? Me dá, me dá, me dá, me dá Hã? Ah Eu queimei Não, Noob! Ele jogou o diamante na lava E agora? Relaxa, eu recupero Não, 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 sai daí Rufus Não morre não Rufus, você tem que ajudar a gente Eu queimei Tá Dá uma olhada aí desse lado Que eu vou procurar pra cá Pra ver se tá por aqui Ai, tá bom Eu tô tentando Ai, mas não dá pra sair Não dá pra chegar em lugar nenhum Nesse labirinto Tá muito difícil Ai, eu não consigo Eu tô ficando brava Eu tô ficando brava Ai, calma Pra cá O que? Ih, tá Achei Eu acho que eu achei Achou o que? Aonde você achou? O que você achou? Aqui Aqui atrás Eu aqui, ó Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Oi Tô tentando te achar Calma Eu não sei Ah, meu Deus Eu tô toda perdida Não, eu não sei onde você tá Oi Oi Eu te segui por meio metro Meio quilômetro Até você parar Tá bom, tá bom Eu tava te procurando Tá, o que você achou? Ih, agora eu perdi, né? Ah, eu não acredito O que a gente faz? Vamos ficar procurando Que nem três malucos então, né? Já que você não... Cadê o Rufus? Rufus! Tô aqui, meu Cadê? Cadê? Cadê minha voz, galera? Aqui, ó Aqui, meu Aqui, meu Oi 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 Vem cá Eu acho que eu achei Uma trilha bem reta aqui, ó Tá vendo ali, ó? Trilha Parece que é aqui Eu não sei Eu não tô vendo nada Aonde? Vai na frente Ah, tá, né? Aqui? Ô, tá sentindo esse cheiro? Tá sentindo esse cheiro? Não, eu não tô sentindo o cheiro de nada Final esse Pode seguir que tá perto Peraí, peraí Tá sentindo alguma coisa? Tá sentindo? Dei de cara com uma parede Eu acho que... Ah, peraí Eu acho que... Rapaz O que que você achou? O que é isso? Caramba, eu não tô achando nada Eu tô ficando brava Pera, pera Galera Você não vai acreditar O quê? Tá sentindo esse cheirinho de final? Tô, não Não tô sentindo o cheiro de nada Eu tô querendo sair daqui Peraí O que que é isso? Eu não sei Olha só Um baú Não Cadê o... Cadê o rufos? Eu não sei Será que a gente chegou no fim do labirinto? Eu acho que sim Então esse aqui deve ser um prêmio Tem um monte de diamante aqui dentro Ah, então... Ai, caramba, que que isso? Meu Deus Olha só... É? Não sei... Não sei... Obrigado.